O que é isso? Que só serão respondidos quando a nova novela do SBT estrear na televisão dos brasileiros Mas para aliviar a ansiedade, nosso fofurômetro disparou com esse elenco que manda bem na brincadeira As crianças que vão estrelar a infância de Romeu e Julieta foram a nossa companhia na Abrim Feira Internacional de Brinquedos em São Paulo Uma das grandes novidades da feira é essa aqui É a primeira vez que o elenco da infância de Romeu e Julieta vai encontrar esses skates Usados pela protagonista da novela, a Vitória, que interpreta a Julieta Todos eles, todas as crianças ainda não viram esses produtos Elas estão ali na frente, vão ver agora e a gente vai acompanhar a reação Vem cá Pessoal, tem uma surpresa para vocês, mas vocês têm que me acompanhar Vamos lá? Vamos lá? Quero saber a reação de vocês ao encontrar o que eu tenho para mostrar aqui A gente espera que seja um sucesso absoluto Agora as meninas andando de skate, essa nova novela que vai estourar, tem tudo para ser um sucesso A gente viu nas Olimpíadas as meninas fazendo sucesso enorme no skate Então acho que é uma modalidade que vai cada vez mais explodir entre as meninas É um esporte para todos e eu acho que vai cada vez mais crescer, crescer, crescer Não deu tempo nem de fazer uma manobra e veio mais outra surpresa Encontramos o Bob Bornoquist, um dos maiores nomes da história do skate no mundo Esse encontro aqui é um encontro que a gente pode chamar de encontro de milhões Bob é o grande nome do skate e a Julieta, que também promete ser aí, que deve ser uma promessa Bob, o que você tem para dizer para a Vitória, no caso, para a Julieta, nesse momento agora Você que já tem um grande nome aí para a Julieta que está começando Tem que gostar do que faz, então eu imagino que você gosta de andar de skate em primeiro lugar Porque vai cair e é o famoso cair e levanta, né? Cair e levanta, tenta de novo, tenta de novo Mas assim, sempre para aprender manobra, aprender a cair é importante Mas visualizar para materializar Então eu fecho o olho e fico pensando como que a manobra tem que ser Aí primeiro eu faço ela na minha mente, aí eu vou lá e tento ela fisicamente Por essas dicas, em prática Mas você tem algum convite para fazer aqui para a Julieta? Tenho, aqui a gente tem um simulador bem legal aqui de skate Que acho que já dá para iniciar, é divertido se ela quiser Preciso nem dizer que ela topou na hora, né? Olha, tenta pegar a rampinha que vai ter na sua esquerda Ô Bob, no teste de elenco ela já passou, agora na prova do skate Já deu jump, já foi melhor que o Mike ali de primeira Então já sei que anda, já é um ótimo começo Mas aqui não machuca, aí o teste mesmo é lá no asfalto Vamos saber assim que a novela estrear A trama, escrita por Iris Abravanel e adaptada da obra de William Shakespeare Também vai trazer à luz o dia a dia das crianças com deficiência Esse foi um dos destaques da feira, onde foram lançados brinquedos inclusivos Tem produtos à base de madeira, que você pode trabalhar as emoções Tem produtos com libras, para poder desenvolver todo o conhecimento das pessoas nessa linguagem Tem desenvolvimentos cognitivos, onde as emoções podem ser expressadas e não precisam ser ditas A infância de Romeo e Julieta nem estreou e já é sucesso A fabricante desses brinquedos pretende lançar bicicletas com o tema da novela As mesmas que vão estar na novela, vamos caracterizar para que os consumidores Podem ter uma bicicleta igual aos atores da novela Bem, vamos parar por aqui para não dar spoiler de mais nada Nosso passeio terminou encontrando alguém que a garotada conhece muito bem Lucas Neto lembrou que o melhor de ser criança é ser criança Primeiro a gente tem que se desfazer disso aqui Porque a gente quer brincar, a gente não quer ficar no celular Tem que largar um pouco mais o celular e voltar para as brincadeiras Fazer as crianças usarem a imaginação e a criatividade Para viver um mundo de magia e de fantasia